Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h42 da manhã do dia 26 de fevereiro de 2024, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui, ah não, antes mais disso, o vídeo que explica a organização do canal aqui embaixo ajuda a compreender o funcionamento do canal e agora sim eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui, nada mais é ter minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira passada negativo no portfólio, muito pânico ali, não veio sentido, volume ok para o lado mais fraco, acontecimentos, a gente tem a Vale assinando acordo definitivo para venda da PT, Vale Indonesia, por 160 milhões de dólares, algo aí que mais um ponto ali de remodelagem das operações da Vale, nada que chame absurdo de atenção, aparentemente tem algum furo aí do Lauro Jardim dizendo que o governo ainda está tentando ali implementar um CEO na Vale, não o Guido Mantega, mas um CEO indicado ali pelo governo, a gente vai ver aí mais tarde, mas é algo aí para observar, não tive tempo ainda de ver, a Light com um novo plano de recuperação judicial apresentado a credores, não parece ter tido uma recepção muito positiva de acordo com fontes que tiveram acesso ao documento que foi apresentado no sábado, se não me engano, oferta pública de ações da OPA para fechamento de capital da Cielo foi suspensa pela Cielo, pela convocação de assembleia especial por acionistas, para discutir a precificação da oferta, algo que a gente tinha comentado já durante a semana ali, por short e real no canal, intersemente confirmando a contratação do PTG para coordenar a venda, a gente viu que tem interesse ali, já com oferta, se não me engano, da CSN e da Votorantim Cimentos, aí fechando aqui o Grupo Pão de Açúcar, negociando a venda da rede de postos de combustível e da sede, eu imagino que a sede ali deve ser feita por CEO da SBEX, certo? Eu vendo a sede aí, passa a ser locatário do imóvel, podendo angariar aí, eles imaginam até entre 400 e 450 milhões de reais, o que novamente vai naquela direção ali de ainda mais redução da operação do Grupo Pão de Açúcar. Carativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira passada, todos do portfólio dado o pânico generalizado naquele dia, tá? E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ela fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesma bolsa opera como meio detalhe. Um grande beijo a todo mundo, um bom dia e temos mais tarde hoje a live de 8 às 10 da noite, como sempre aqui tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!